Nós trouxemos aqui no Estádio Alerta, como destaque, o saque de uma carga de medicamentos na BR-277. De lá pra cá, as investigações seguiram e a polícia divulgou a prisão de dois indígenas que estavam com medicamentos que sumiram do local do acidente. Põe a reportagem na tela. No vídeo dá pra notar os indígenas andando pela rodovia, carregando várias caixas, mulheres e crianças com as mercadorias. Outras estão paradas, perto da carreta que tinha tombado. Dentro do caminhão baú, vários produtos farmacêuticos que foram saqueados. Na mesma região, os dois indígenas foram presos. Nós não temos condições operacionais de enfrentar 100, 200, 300 indígenas, mas na tarde de ontem nós conseguimos prender dois que faziam o transporte. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, esse tipo de carga não é qualquer pessoa que compra. Ou seja, há possibilidade de sim ter uma quadrilha envolvida. O acidente foi registrado na BR-277, em Nova Laranjeiras, em uma região onde há um aldeamento indígena. O que chama a atenção da Polícia Rodoviária Federal é que não é o primeiro acidente que acontece e que depois há um saqueamento da carga. Inclusive, é preciso uma fiscalização nessa região, até para verificar quem são os receptores. Não são os indígenas. É uma parte da comunidade indígena que comete esses crimes, que comete esses roubos, esses saques naquela região. As lideranças indígenas estão do lado da lei. Eles, inclusive, organizaram um grupo para tentar evitar esse tipo de prática, mas, infelizmente, eles não tiveram força para combater com esse grupo menor de indígenas que praticam esse tipo de crime. Ontem nós debatemos esse assunto. Quem trouxe os detalhes foi o Raul Senazio, falando da situação que preocupa e que não é de agora. Vem acontecendo por muito e muito tempo. Inclusive, quase todos os acidentes acontecem no mesmo trecho. E é isso que a polícia fala agora. É curioso. Geralmente, são acidentes com cargas valiosas, como nesse caso aqui. O que esses indígenas iriam fazer com tanto medicamento? Medicamento com alto valor de mercado. Será que alguém estaria receptando? Eles iriam trocar por dinheiro? Eles foram identificados pela polícia e foram detidos. Mas a investigação não para por aí, não.